Quem nunca ouviu falar do Mercado Livre? E mais do que isso, quem nunca ouviu falar sobre os golpes no Mercado Livre? No vídeo de hoje eu vou ajudar você a comprar sem cair nesses golpes. Então vamos lá, se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu pelo apoio de sempre galera, não deixe de acompanhar o canal. E vamos começar aqui falando então sobre produtos no Mercado Livre. Quais são os cuidados que eu devo tomar na hora de comprar pelo Mercado Livre? Primeira questão, eu tenho que entender como o Mercado Livre funciona. Quando o vendedor coloca um produto aqui, ele paga uma parte para o Mercado Livre, mas ele não está pagando apenas pela propaganda. Ele está pagando pelos serviços do Mercado Livre. E um dos serviços do Mercado Livre é garantir a venda, ou seja, o Mercado Livre Livre, ele é um mediador. Quando você compra um produto, o Mercado Livre, ele só vai entregar o dinheiro ao vendedor depois que você falou Mercado Livre, recebi o meu produto, está tudo certo. Então quando você paga a taxa, você não está só pagando um dinheiro obsoleto aí que você talvez se vendesse por fora ou comprasse por fora, você não perderia, né? Muita gente pensa, ah, essa taxa eu tenho que eliminar ela. E essa é uma das grandes formas de você cair no golpe, você acaba indo para uma página externa, você acaba querendo o contato do vendedor para eliminar a taxa. Então, a primeira sugestão é, não fuja da taxa do Mercado Livre. Infelizmente, você tem que pagar para ter a proteção de compra. Então, não compre por Facebook ou por WhatsApp. Não pense que dá para fazer isso. Não faça aquele esquema de, ah, compra o meu produto e depois o vendedor entra em contato com você e você acaba cancelando a compra pagando um boleto que o vendedor manda. Se vai comprar pelo Mercado Livre, compra tudo por dentro do Mercado Livre. Não passa os seus dados para o vendedor, não passa o seu WhatsApp, nem seu Facebook, nem seu e-mail para ele não ter acesso a você, para você não ficar vulnerável a ele com seus dados, ele poder lhe enganar, tá? Tem muitos estelionatários hoje na internet. Então, o primeiro passo, faça tudo pelo Mercado Livre. Não tenha a ideia de tentar logibrar a plataforma, porque quanto mais você fizer isso, mais você está diminuindo a segurança que o site oferece. Então, é isso. As pessoas que caem no golpe, elas geralmente querem se dar bem. Elas querem diminuir o valor que vão pagar, ou elas querem não pagar a taxa, ou elas querem comprar um produto por um preço muito abaixo do mercado. Então, a segunda dica, né? A primeira dica é, não faça nada externo, faça tudo sempre por dentro do Mercado Livre. Não passe os seus dados para o vendedor, não pague boletos que o vendedor enviar, pague só o que for gerado pelo site do Mercado Livre ou pelo aplicativo. A segunda sugestão é para você também não entrar nessa ideia, né? De que existem preços abaixo do mercado que são aceitáveis. Por exemplo, um PS5, ele tem um preço, um Galaxy S21, ele tem um preço. E como é que eu sei esse preço? Eu vou no site, eu vou na internet, eu pesquiso nas lojas americanas, na Magazine Luiza, na Amazon, nos grandes e-commerces, e aí eu vejo que esse modelo aqui, o S21 de 256 GB e 8 GB de RAM, olhando na Amazon, na Magazine Luiza, nas americanas, em qualquer outro site de venda, eu sei que ele tem um preço médio, né? E aí, então, se eu tiver uma oferta aqui que é metade desse preço médio, ou que é 30% desse preço médio, ou que é muito abaixo desse preço médio, é um forte indício de golpe. Ah, mas o Mercado Livre não é seguro se eu fizer tudo dentro do que é correto, é seguro. Se você pagar pelo Mercado Livre, por mais que você caia num golpe, você consegue recuperar seu dinheiro. Só que é fácil de entender que um preço é muito abaixo do mercado é golpe, né? E aí, então, você tem que entender que se existe esse golpe, se ele tá ali, não tem por que você correr esse risco, né? Porque ele vai tentar explorar alguma vulnerabilidade sua, talvez ele peça pra você mandar algum dado, ou pra você pagar algum boleto, ou ele tenta roubar a sua conta. Então, nunca faça essas coisas, nunca leve longe demais isso, né? Não forneça dados. Se você, por exemplo, ver o vendedor pedindo algum código de SMS, não faça isso, só denuncie pro Mercado Livre. Então, fique esperto, tá? Fica esperto, porque as pessoas, elas acabam se deixando levar e acabam perdendo dinheiro, que é importante. Então, o produto tem um preço médio, e aí o vendedor que quer roubar o seu dinheiro, alguns estelionatários, né? Que não vou chamar de vendedor, né? Vamos chamar de estelionatários, que são algumas pessoas mal intencionadas que roubam no Mercado Livre. Essas pessoas, elas não querem, elas não querem o seu bem. Então, elas vão lhe enganar. E aí, você vai ouvir histórias como, ah, é que a gente compra direto do vendedor. Então, eu consigo vender esse celular aqui com o Mercado Livre, a loja oficial do Mercado Livre, vende por 4.800, eu consigo vender por 2.000, porque eu compro direto da Samsung, do vendedor. Aí, então, é... Você só cai nessa história, né? De que algum site consegue vender pela metade do preço, ou por baixo da metade do preço, né? Se você for ingênuo, se você tiver muita ambição, porque, pensa comigo, né? Se americanas compram... Se americanas não conseguem comprar um celular pra vender por 2.000, né? Você acha que o... A Amazon, a Magazine Luiza não compram direto do fornecedor? Eles têm os fornecedores, os melhores fornecedores do mundo, né? São as lojas mais fortes do Brasil. Americanas, Magazine Luiza, Amazon, Carrefour... É... Tem vários sites aí, né? São os melhores hoje do... do mundo, né? Os melhores do Brasil, a Amazon é uma das melhores do mundo. Esses caras não vendem direto, não compram direto do fornecedor. É o Zezinho, não sei das quantas, que tem três vendas no Mercado Livre, nenhuma avaliação. Ele que vende, ele que compra direto do vendedor. Então, às vezes, é só a gente raciocinar, né? Porque a grande parte, assim, a grande parte das pessoas que caem no golpe falam, ah, o Mercado Livre não é seguro, né? Mas... É muito seguro, tá? E pra cair num golpe aqui, você tem que descumprir todas as etapas de segurança. Você tem que passar dados pro vendedor, ele tem que enganar, aí ou ele rouba sua conta, ou ele faz você pagar um boleto que é falsificado por fora, né? Mas pra isso acontecer, é só se você for ambicioso, se você acreditar em histórias inacreditáveis, se você realmente cresceu o olho demais. Infelizmente, é isso. Na hora de comprar, você tem que entender que o produto tem um preço, e se você não tem aquele dinheiro agora, né? Isso já aconteceu comigo, já não tenho dinheiro, e eu vi algumas ofertas que eu sabia que eram falsas, mas não me elogi. Juntar, trabalhar, guardar o dinheiro, pra com o tempo, né? Você conseguir. Sai muito mais caro você perder o seu dinheiro. É... Infelizmente, as coisas são caras, né? Mas não deixe se enganar. Também não se iluda, tá? O preço real, o produto tem um preço real. Então, esses são os golpes aí mais comuns, né? O vendedor, ele tenta acesso aos seus dados, ele tenta levar você pra fora da plataforma, ele tenta fazer você pagar um boleto, ele tenta fazer você cancelar a sua compra por dentro do mercado livre e prosseguir por fora. Ele tenta fingir que deu algum problema na sua compra e mandar um boleto como se fosse do mercado pago pra você pagar. E tudo isso, tem boletos do mercado pago que ele gera falsificado que não são do mercado pago. E como é que eu evito isso? Sempre fazendo tudo por dentro da plataforma. Então, eu espero que esse vídeo te ajude, tá? Que esse vídeo te oriente de alguma forma pra você não cair no golpe. Tamo junto, valeu pelo apoio de sempre e fui! Tamo junto, valeu pelo apoio de sempre e fui! Tamo junto, valeu pelo apoio de sempre e fui!